Sábado agora, dia 17, eu preciso de você que tá em casa, eu preciso de você que tá nos vendo agora, eu preciso de você. Sábado agora, dia 17, tem a última edição do Balanço Geral nos Bairros de 2022. A festa vai contar com muitos serviços, música boa e cinco super prêmios. A montagem da estrutura já está a todo vapor. Acompanhe na reportagem da Michele Rosa. A semana mal começou e a equipe de montagem já tá trabalhando pesado, viu? E olha só, no caminhão tá toda a ferragem que vai ser usada pra montar a estrutura do evento. O palco vai ser exatamente aqui, onde nós estamos. E não tem segredo, tá? A próxima edição do Balanço Geral nos Bairros vai ser na Praça da Fera do Jardim Curitiba, que fica bem na Avenida do Povo. Onde a Dona Maria de Lourdes mora há mais de 20 anos. Na última edição realizada aqui na região, há três anos, ela aproveitou pra renovar a identidade. E claro, fazer a unha, arrumar o cabelo. Foi muito bom, foi ótimo. Meu cabelo ficou maravilhoso. E a identidade? Espero que a identidade também ficou boa, do jeito que eu queria, a identidade nova. Minha identidade tava toda quebrada, toda batida na máquina. Eu renovei minha identidade. Foi maravilhoso. Esses são só alguns dos muitos serviços que são oferecidos durante o Balanço Geral nos bairros. Tem atividade pra família inteira. Sem falar nos prêmios, né? Um presentão da construção da Irmão Soares, um enxoval dos sonhos oferecido pelas lojas BM Care, uma bolsa de estudos oferecida pela Uni Evangélica, um caminhão cheinho de eletrodomésticos da Novo Mundo e um ano de compras grátis no supermercado Estático. Pra concorrer aos superprêmios é fácil. Basta retirar o seu cupom em qualquer uma das lojas Irmão Soares, lojas Bem Me Quer, lojas Novo Mundo, Campos Uni Evangélica, supermercados Estático. Então anota aí pra não esquecer. O evento vai acontecer a partir das 8 horas da manhã na Praça da Feira do Jardim Curitiba, bem na Avenida do Povo. Beneficia toda a população aqui da região. Você vem? Sim, claro, com certeza, né? A gente vem participar pra se beneficiar também. Eu quero ganhar um prêmio aí, qualquer prêmio aí, seja o supermercado, seja o prêmio que for. Importante é ganhar. Seja bem-vindo, importante é ganhar. A primeira do Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia, ali próximo, né? As delegacias especializadas, o colégio militar, né? Então você pode ali procurar a partir das 8 horas da manhã, sábado, toda a equipe da Record TV Goiás, nossas empresas parceiras, tem distribuição de prêmios logo no início, né? A partir das 8 horas, tem animação no palco, tem muitos serviços, né? E logo depois, eu assumo o comando lá da festa, também com muita música, sorteio de prêmios. Então já vai buscando o seu cupom, é a última edição do Balanço Geral nos Bairros de 2022. E claro, a gente quer fechar esse ano com muita festa, muitos prêmios e muita alegria. A estrutura já está sendo montada para essa festa muito especial e eu conto com você.